Nesta segunda-feira, dia 1º, acabou de chegar a notícia mais triste do falecimento do nosso talentoso ator. Veja esse vídeo até o final para você entender todo o conteúdo. Mas antes, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal e vamos para a notícia. No ano de 2004, Guilherme Berenguer não conseguia andar pelas ruas do Brasil. Ele estava no auge do sucesso interpretando Gustavo, o protagonista da temporada de Malhação, que ficou marcada pela vagabanda. 20 anos depois, ele vive uma vida longe da TV, voltada para a família e os seus negócios em Orlando, nos Estados Unidos. E depois de Malhação, Berenguer fez outros trabalhos, como as novelas Bang Bang, 2005 e Paraíso, 2009. Mas em 2010, migrou para os Estados Unidos com a esposa, a psicóloga Bianca Berenguer, atrás de um sonho. Essa vontade de vir para os Estados Unidos existia desde a infância, muito antes da minha carreira artística. Contou ele ao G-Show no lançamento do filme 2 é Demais em Orlando, nos parques da Universal da Flórida. Aos 12 anos, jogava videogame e pensava que precisava aprender inglês para entender o que estava escrito ali. Na adolescência, fui trabalhar como recepcionista no curso de inglês para ter a oportunidade de aprender a língua. No primeiro dinheiro que juntei, viajei a turismo para cá, disse ele, atualmente com 43 anos. Quando a carreira artística no Brasil se estabeleceu, as viagens de férias para os Estados Unidos se tornaram mais frequentes. Sempre que acabava uma novela, eu vinha, relembrou. Mas, no ano de 2008, em um evento no Rio, conheceu um produtor que havia feito Titanic em 1997. Ele me deu o cartão dele e fui procurá-lo em Los Angeles. Fui achando que seria a próxima estrela de Hollywood e lá conheci a minha esposa. Se casaram em 2009, no Rio. No ano seguinte, migraram. Inicialmente, moraram na Califórnia e, anos depois, se mudaram para a Flórida. Hoje, são pais de Sebastião, de 10 anos, e Rebeca, de 7 anos. E bate saudade dos setes no Brasil? Você vê um filme bem feito, como esse, e claro que bate uma vontade, uma saudade. Mas, por outro lado, sou muito feliz com a decisão que tomei. Queria independência, empreender. Fui muito feliz como ator. Minha arte tem um lugar especial dentro de mim. Mas, agora, eu concentro minha energia na família e nos meus negócios. Atualmente, Berig possui uma produtora de vídeo que faz comerciais para empresas norte-americanas. É sócio em um stand-up que desenvolve um sistema de vendas e ainda trabalha em investimento imobiliário de alto padrão. Tudo isso, no entanto, não o impediria de aceitar o convite pontual no Brasil. Gosto do processo de criação, com o projeto certo, uma história certa, um personagem bacana. Nada impediria de voltar. Quem não quer? Hoje, posso conciliar. Posso dar uma dose de Brasil para meus filhos. Os filhos, aliás, já viram pai em malhação através do Globoplay. Eles falavam que eu estava beijando outra mulher que não podia. Apanhei deles. Contou aos risos. Vinte anos depois, ele ainda tem contato eventual com alguns colegas de elenco. Encontrou recentemente João Velho, o catraca do Rio, com Juliana de Doni e Marjora este ano, seus pares românticos na temporada. De vez em quando, troca mensagens nas redes sociais. Cada um seguiu sua vida, sua história, mas ficou um carinho. Sou muito feliz por ter feito o Gustavo e ter marcado a dramaturgia. Era muito mágico. E se vocês gostam bastante do ator Guilherme Berninger e quer que ele retorne a atuar no Brasil, deixe no comentário uma nota de 0 a 10. Vamos agora para a última notícia, que é muito triste. O ator Ronald White, que fez uma história como modelo nas décadas de 1960 e 70, antes de estrelar uma grande novela na década de 1980, faleceu. Ele tinha 80 anos. O falecimento de White foi confirmado por seu bom amigo, o estilista Joffrey Banks, que disse ter falecido depois de viver em cuidados paliativos no Lennox Will Hospital em Manhattan, em Nova Iorque, de acordo com o WWD. O funeral foi marcado para 12 de julho, às 11 horas, na funerária White, Nova Jessen, onde ele nasceu e também foi criado. O ator foi pioneiro que lutou por mais inclusão negra nas revistas e nas passarelas. Em 1979, o It fez história como o segundo afro-americano a aparecer na capa da revista GQ. Antes disso, o It tornou-se conhecido nacionalmente nas indústrias de moda e modelagem por modelar em desfiles de ícones como Ralph Lauren, Kelvin Clay e Dona Cara. Ele também trabalhou para nomes como Yves Saint, D. Chalice, Versace, Armani e Cerute. Banks chamou It de um inovador. Havia muito poucos modelos negros na época. Ele realmente quebrou barreiras. Quando fizeram uma festa para ele em Newark, em seu aniversário de 50 anos, na indústria da moda, ele ficou muito orgulhoso do progresso e de como abriu as portas para outras pessoas. Então, infelizmente, acabou de chegar essa notícia muito triste do nosso talentoso ator, muito famoso e também modelo, que fez muito sucesso nos anos 60, 70, e 80. Que Deus conforte o coração de todos e que ele possa descansar em paz. E se você chegou até aqui no final do vídeo, mais uma vez eu peço que deixe o like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações para vocês ficarem por dentro de todo o conteúdo que a gente for postar aqui. Fazendo isso, o YouTube vai entender que vocês estão gostando de assistir o nosso conteúdo. E se assim que Deus nos permitir, voltaremos com o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus, uma semana abençoada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.